Agora vamos mudar de assunto, Lídia, porque nesse momento o Governo do Estado assina a ordem de serviço para a recuperação de estradas do Rio Grande do Norte. É, dessa vez o trecho envolve a região do Seridói, quem tem todos os detalhes pra gente agora ao vivo é ela, Diasis Oliveira. Todo mundo aguardando muito por um posicionamento, uma notícia dessa, né, Diasis? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lídia, bom dia, Priscila, pois é, a gente está ao vivo aqui na Governadoria, onde acontece aí a assinatura da ordem de serviço para essa segunda etapa da construção, exatamente, da reestruturação dessas estradas. O evento está pra começar, a gente atrapalhou um pouquinho porque tinha que entrar ao vivo, o pessoal aqui foi bem sensível com relação à nossa situação aqui de horário e vamos falar direto sobre os investimentos, Governadora. Quanto será investido, pelo menos nessa etapa agora? Cento e, cento e trinta e um milhões. Esse lote dois, que nós estamos exatamente assinando a ordem de serviço hoje, é o maior lote. São cerca de trezentos e um quilômetros. É o chamado lote Seridói, região central. Para se ter uma ideia, por exemplo, nós vamos ter um dos maiores corredores rodoviários do Rio Grande do Norte restaurado, recuperado. Eu estou me referindo a, exatamente, a Cari, Cruzeta, São José do Seridói, Caicói. Nós vamos ter outro trecho super importante que se arrasta há mais de 20 anos, que é Caicói, Jardim de Piranhas. Nós vamos ter outro trecho muito importante que é, por exemplo, Parelhas e Equador. Você tem Caicói, São João do Sabugi, você tem Florânia, Tenente e Laurentino. Ou seja, mais um lote, cuja assinatura exatamente será feita agora e, nos próximos 10, 15 dias, máquinas na pista para já dar início à recuperação desses trechos rodoviários. Lembrando que o terceiro lote já está a caminho, vai ser homologado no início da próxima semana, para que, logo em seguida, também, a gente já possa dar assinatura da ordem de serviço para o lote 3. E, com isso, nós vamos chegar a um total de 428 milhões investidos nessa primeira etapa, na recuperação das nossas estradas, perfazendo um total aí de quase 800 quilômetros. E, governador, obrigada. A gente conversa também um pouquinho com o secretário de infraestrutura, Gustavo Coelho. O secretário, ela falou aí uma média de 800 quilômetros, né, que abrange várias regiões do Estado. Isso. Na verdade, são duas importantes regiões, né. A região do Ceridó, que é uma região muito grande, muito importante para o desenvolvimento do Estado. As rodovias que por ali passam e também a região central. Então, na verdade, quase 800 quilômetros que terão sua manutenção funcional, né, estabelecida por meio, exatamente, de restauração de trechos críticos e recapiamento de toda a extensão desses trechos. Também com sinalização horizontal e vertical, garantindo segurança viária para os nossos usuários e também para as nossas riquezas que por lá trafegam. Obrigada, secretário. Para finalizar, a gente fala também rapidinho aqui com o vice-governador, que fala sobre a importância exatamente da recuperação dessas estradas aqui para o Rio Grande do Norte. Hoje é um dia de muita satisfação, de alegria. Vocês estão vendo aqui vários prefeitos da região do Estado, principalmente do Ceridó e da região central. São mais de 400 milhões de reais que o governo Fátima está investindo para melhorar as estradas do nosso Estado, fora o dinheiro do Banco Mundial que vai vir. Quer dizer, muita notícia boa aí para vir para o nosso Estado. Obrigada. É isso aí, Lídia e Priscila. Eu sigo por aqui. Mais detalhes aí sobre a assinatura dessa ordem de serviço a gente traz a partir das 13h15 no Jornal do Dia.